e também no youtube gráfico bugado, lembra aí tem outras coisas além de lives e gameplays colar alguns vídeos lá, meio de zoeira e tal, também com alguns memes, tudo o meu nicho é jogo e aí O que é isso? O que é isso? A vaca sofre, quando é furacão mostra a vaca voando, e também que eu atropei uma vaca, agora eu vou pegar a vaca, vai descer ali né. Olha que vixe feira mano, estou na lama, caralho já cheio de reclamando. Criptosporidium 137, come in Criptosporidium. Cripto here, how's the view from the safety of the mothership? Very funny, let's just say I'm glad I'm up here, and you're down there. Loathsome little planet. Agora Cripto, to ensure this invasion runs smoothly, it is imperative we identify the dominant life forms on this world. Those lactating bovoids are likely candidates. Surely you don't mean those foul smelling gas bags beyond the fence. Yes, I'm afraid I do. But they're covered in nipples. Now Criptosporidium. Cripto, do verify your suitors working under Earth's atmospheric conditions, get on. Cripto, do verify your suitors doing this little thing. You do verify your suitors working under Earth's laboratory. Look at that weather's Ellipse. Now Cripto! Go to the fishing. Go to the Ellipse. Go to the foreclosure. Mãe? Primitivo, mas profundo, escane outro! Ah, o jogo vai ser maneiro, não é? Mas tem jogo que eu não joguei, não é, mano? Pouco vida esse jogo. Estou com a boca, não é, cara? Que eu vou passar mal, mano. Atenção, criaturas. Este planeta é agora parte do Império do Furon. Seus maestres vão boas-vindas. Olha. Estou falando, mano. Eu gostaria de abducar você por o objetivo de pesquisar. A procedura vai ser protratada e invasiva. Você tem alguma objeção? Criaturas do Terra, eu estou te abducando. Responde ou seja vaporizado. Eu não me importo de quantos estômicos você tem, eu não tenho tempo para isso. Que merda? Com os seus alunos desenvolveram o poder de Psicokinesis, Cripto. Carrega um objeto ou criatura que se limitasse ao céu. Não, não. Não. Bom que ele está. Usa P.K. para acabar com os bovinistas. Criatá-los em um lugar. Não, não. Estou enrolando. Não, não. 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 Cursa essas cripturas! Boa trabalho, Crypto! Ficou muito doido, mano! Marta, eu não sabia! Eu acho na janta! Olha o cara do maluco, mano! Esse é muito caipira mesmo! Nossa senhora, Marta! Deixa com nada aí, ó! Matar esse maluco! Isso parece um trabalho para o Zapo-Matic! O Zapo-Matic! Você também, mano! Caraca! Ih, mano! Olha a cara do maluco, mano! Morreu! Nem eu não tenho agora, mano! Você pode consumir o Zapo-Matic! E coletar o FURON, querido? Muito bem, mano! Muito bem, mano! Avaldo falando na TV, nunca vi um negócio de... Tudo bem feito, mano! É muito ruim! Não é muito ruim! Não é muito ruim! Eu não sou o Zapo-Matic! Eu não sou o Zapo-Matic! Eu não sou o Zapo-Matic! Não vai ver? Sacanagem! Be merciless! Let none survive! A good one! Put me down, you wilde cryptos! Good work, Crypto! Linha, coitado. Cabelo a fazenda toda, você. Jogo divertido, moleque. Está precisando, mano. Estou muito maneiro. Esse é um dos que as pessoas são foda pra caralho. Já faz maneiro. Engraçado, né? O que é isso? Um novo salão? Cripto! Esse oficial de lei de lei humana está tentando uma entrada de entrada inautorizada de sua espacial. Se esses P-brains fossem para pegar suas mãos no seu deconstructor de quântico, eles poderiam abrir um buraco no contínuo espaço-tempo. O que é isso? Oh, o Führonite! Vaporize-o, Crypto! A energia vai ficar na água, mano? Não precisa te pegar, mano Acho que ela está atirando em mínimo direto mesmo Quase não Você não pode fazer isso Você não pode fazer isso Cripto, o meu radar mostra que mais humanos se aproximam Cuidado para o sábado Eu vou pegar o sábado aqui, mano Vem na sua sábado e annihilate tudo em seu caminho Vem lá, mano Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu tive a oportunidade de jogar ele em outras plataformas, eu não joguei. Agora eu vou jogar. Engraçado. Bem-vindo ao meu pequeno laboratório. Você talvez não tenha conhecido isso, mas eu me aflato de ser algo de um inventor. No meu tempo, eu estou desenvolvendo um upgrade de armas e habilidades realmente impressionantes. Eu gostaria de compartilhá-los com você. Você tem algo para mim em trade? Diga, algum daquele DNA que você recebeu. Vira na mão. Vira na mão, desce lá. Só para conhecer. Só para conhecer. Não tem uma luz demorada, né? Isto. Uma. Homem. Delicioso. Não é uma da mulher. Olha a mão, pegaram e fizeram um bagulho escroto. Dá para tirar essa parte de alienígena. Muita comédia na mão. Cripto. Eu vejo uma horda de humanos em cima. Cripto. Eu vejo uma horda de humanos em cima. Cripto. Esse humano está consciente da sua presença. Cripto. Então, galera. Estão acompanhando aí para dar uma moral. Seguem no canal. O canal no YouTube é gráfico bugado. Traga um monte de mundo além desses. A palhinha do jogo. Estão acompanhando. Ainda tem 48 pessoas. Todos os vistos estão matando 100, 80, 70. Feliz. Estão seguindo aqui também. Estão inscritos lá no canal. O Vasco Bugado no YouTube. A gente já traz aqui a segunda parte desse jogo. Mas só o que eu já joguei aqui. Já me diverti. Tchau, tchau.